Intenso mano, fogo aberto aqui, entendeu? Ó, policiais aqui da SWAT sendo feridos, a gente tem que tomar as providências aqui o mais rápido possível Eita, o cara aqui velho, o cara aqui ó O cara aqui mano, dá nesse cara, dá nesse cara Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo galera Hoje estamos aqui para tá patrulhando aí mano, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera Eu estou aqui hoje ó, como vocês já perceberam mano, com a SW4 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro galera Uma viatura muito bonita também mano, então já vamos ativar o nosso rádio aqui para a gente ficar aqui a PQRV do Copom Só na guarda da primeira QRU aí mano, beleza? Desde já eu já conto como gostei de vocês aí para tá fortalecendo a série, que ajuda muito mano Ó, já recebemos um chamado aqui galera, de Copom mano, de que tem um indivíduo dirigindo É, sob influência de drogas né galera, vamos ir aqui em código 2 mano, apenas com o giroflex ligado, entendeu? Para a gente estar abordando esse indivíduo aí ó Achei que esse cara, eita, o cara para na nossa frente velho, isso aí atrapalha a gente ó A gente vai ter que ir no posto de gasolina daqui a pouco galera, para tá abastecendo aí o tanque da viatura mano Eita, porque ele não tá muito cheio não, velho, esse cara para na nossa frente e não sai velho, não sai Isso atrapalha pra caramba A gente liga o giroflex para facilitar a nossa vida e os caras ficam atrapalhando a gente ó Estamos chegando aqui já, aproximando do indivíduo né O suposto indivíduo que tá... Eita, o que eu fiz mano? O suposto indivíduo que tá dirigindo aí alcoolizado né, sobre influências de drogas mano Para a gente estar abordando o indivíduo, entendeu? Tá abordando o indivíduo e... Nossa, ele tá no carro aqui Se ele empreender fuga vai dar muito trabalho viu galera? Ó, ó, olha o que o cara fez mano Tá vendo? A nossa viatura aqui já tá... Aí, já deu sinal para ele encostar mano, vamos ver se ele vai encostar Será que ele vai encostar galera? Será que ele vai acatar a ordem? Eita ferro velho, se esse cara fugir aqui e empreender fuga A gente vai ter trabalho para pegar ele hein galera Ó, encostou Vai mais pro canto maluco, vai mais pro canto, vai mais pro canto Eu já vi que ele tá sem... Ele não tá podendo dirigir galera, entendeu? Ele já bateu ali já, eu já vou solicitar que ele saia do veículo já mano Mão pra cima aí, saia do veículo, as mãos pra cima e deita no chão Deita no chão Isso, sem resistência, deita no chão por favor Olha pra você ver galera, é um carro bem rápido aí ó Como vocês perceberam mano Ó uma moça aí, vamos olhar aqui na frente aqui Ah não, a placa do carro só dá pra ver lá atrás mano Mas como vocês perceberam aí, é um carro bem rápido mano Vamos checar a placa dele aí ó E é Copom mano, pra ver se a gente encontra alguma irregularidade aí na placa do veículo né Já passei a placa aí pro Copom, a placa é 68NLK061 Entendeu? Olha o avião ali em cima lá ó Enquanto isso, vamos ir algemando essa moça aqui Pra tá levando ela pro DP mais próximo aí Porque ela está sem... Ó O veículo tá tudo ok com o veículo galera Só que a moça mano, a moça tá toda irregular entendeu? Dirigindo alcoolizada Calma minha senhora, calma minha senhora Chega aqui, chega aqui Para aí Ajoelha aí por favor Ajoelha Isso Vamos solicitar aqui uma viatura galera Pra levar essa moça aí até a delegacia mais próxima E nós também vamos solicitar um guincho mano Para fazer a remoção desse veículo aqui né Ok, aí a viatura já chegou Agora só falta o guincho chegar mano E a gente vai dar continuidade a nossa patrulha aí Beleza galera? O guincho já está chegando ali ó Como vocês perceberam já Alguincho aí já mano E nós recebemos um chamado aqui galera Que tem algumas pedras bloqueando a estrada hein mano Ó, o guincho é foda mano O guincho pega aqui Pega o carro aí naquela mágica Que eu já falei com vocês entendeu? Vamos ir até a localidade que nos foi repassado aqui pelo cupom Onde as pedras estão bloqueando a passagem dos veículos aqui hein galera Pra gente tá tentando tomar as devidas providências aqui E desbloquear a via mano Nossa senhora Mas aí a pergunta que não quer calar De onde veio essas pedras? Hein? Por favor Me expliquem aí Ô parou maluco Parou, 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 parou Não pode passar aqui não Pode passar aqui não Tá vendo aí ó Coloquei até uma barreira aí Peletransportei seu carro Vamos solicitar aí um caminhão galera Pra tá vindo aqui remover essas pedras mano E a gente vai aguardar o caminhão chegar aí Porque a via aqui tem que ficar bloqueada enquanto isso Deixa eu até bloquear aqui de novo Colocar mais uma barreira aqui E aguardar o caminhão chegar As barreiras estão caindo O caminhão já está chegando ali galera Como vocês perceberam Olha que tá muito embalado Calma, calma maluco Você é louco velho Como o caminhão chegou galera O cara vai dar um jeito de remover essas pedras aí ó Olha lá, já removeu já mano Esse cara é foda E a gente vai continuar com a nossa patrulha Aqui, beleza galera Então vamos embora aí mano Continuar com a nossa patrulha Falou maluco Agora a gente vai ver se a gente aborda alguns veículos Vai realizar o patrulhamento Top aqui Em Los Santos Cara, já começou Começou Mais ou menos né galera A gente prendeu aquela moça Que tava dirigindo bêbado E tal Mas fora aí tá tudo tranquilo Vamos olhando esses veículos aí Pra ver se a gente Observa alguma coisa de ilegal Alguma coisa assim Se tem algum veículo roubado O mais barbeiro aqui sou eu mano Isso tá ficando é louco Ó, recebemos um chamado aqui De que tem uma pessoa sendo atacada Por um animal hein galera A pessoa está sendo atacada Por um animal aí Vamos em código 3 mano Pra tentar salvar a vida dessa pessoa Chegar lá o mais rápido possível E salvar essa pessoa mano Com certeza é uma onça Alguma coisa assim cara Ali, ali, ali ó Ó, 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 ó Parou, 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 parou Pegar minha bala de borracha aqui mano Parou Nem mim você não vai atacar não Você fica quieto aí Vai levantar, vai levantar Vai levantar, vai levantar É galera, eu tô vendo que eu vou ter que sacrificar o animal mano Cuidado aí maluco, cuidado aí maluco Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí maluco, cuidado aí, cuidado aí Sai daí, sai daí, sai daí Vou ter que sacrificar o animal galera Caramba Agora ele não levanta mais não Já era pro animal aqui mano Ó, 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 ó O que, o que? Larga a arma, larga a arma Larga a arma, larga a arma Deita no chão, deita no chão Deita no chão Vocês viram galera O cara aqui sacou uma arma pra mim mano Ainda bem que ele não atirou Senão eu ia pregar fogo nele aqui cara Deixa eu algemar ele aqui E levar ele até uma delegacia aí mano Porque esse maluco aqui Nossa senhora, achei que ele ia atirar Entra aqui maluco Entra aí Casa caiu pra você Casa caiu Aí Vamos tá indo lá galera Levar ele até a delegacia mano Mais próximo aqui, ok Cara maluco velho Sacou a arma aí pra mim De uma hora pra outra Vambora galera Enquanto isso é bom Que a gente já vai patrulhando já Entendeu Aí observando o movimento aí ó Minha viatura já está Muito danificada já cara A gente vai deixar Não, vamos levar ele na outra delegacia Que tem aqui pra baixo Aqui ó Pera aí gente Pera aí Vamos com cautela aqui galera Que eu não quero atropelar ninguém mano Eu sou muito barbeiro cara Eu tenho que Aprender a dirigir melhor aqui Sou muito barbeiro nesse jogo Estamos chegando aqui próximo ao DP galera Pra gente estar deixando esse Preso Pra gente estar deixando esse preso lá E continuarmos aí com a nossa patrulha cara E chegamos aqui já ó Vamos parar a nossa viatura aqui E deixar o preso lá galera Chega aí maluco Vou levar você aqui na sua suíte Você vai ter que explicar Da onde você tirou aquela arma Por que você sacou a arma pra mim Entendeu Entra aí Você vai ficar aqui nessa cela aqui hoje Vai ver o sol nascer quadrado Tô brincando mano Entra aqui vagabundo Você não vai ver o sol nascer quadrado não Porque nem sol você vai conseguir ver aqui Vamos embora galera Bora lá continuar com a nossa patrulha em Los Santos Galera recebemos um chamado aqui mano Que um caminhão de combustível agora galera Esse caminhão está carregado aí de gasolina Acaba de ser roubado Falar em gasolina A gente já está no vermelho ali já cara A gente está precisando aí hein Olha lá como que a viatura está indo A viatura está indo rápido aqui também Eu também estou indo Eita Levei o sinal ali comigo Estou indo mais rápido que eu posso aqui Galera já tem um contato visual com o caminhão Mano ele está atravessado na rua lá embaixo E a gente vai tentar recuperar esse veículo aí Já vou parar aqui na frente dele aqui Porque aqui não tem escapatório para o maluco não Aqui não tem escapatório para o maluco não Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Parou Parou Sem pinote Sem pinote Sem pinote Sem pinote Sem pinote Deita no chão Deita no chão Anda Anda Deita no chão Já era galera A gente foi rápido aqui mano A gente conseguiu agir rápido E aprender esse indivíduo aí mano Que acabou de roubar esse caminhão galera Vamos solicitar aqui uma viatura Para levar ele até o DP mais próximo Aí mano Ajoelha aí maluco E vamos continuar aqui com a nossa patrulha Beleza Vamos aí ó Já solicitamos aí Nossa o cara chamou a gente aqui Que um carro de golpe foi roubado Quem consegue fugir num carro de golpe velho Pelo amor de Deus Bora continuar aí com a nossa patrulha galera Estou chegando aqui no poço de gasolina mano Para abastecer minha viatura aqui Porque já estamos no vermelho cara E é claro que a gente não paga né mano Aí ó Vamos só deixar a bomba A gente terminar de encher aí a viatura Beleza E agora a gente vai continuar com o nosso patrulhamento aqui em Los Santos Vamos abordar alguns veículos galera Para pegar as informações Alguma coisa assim Esse daqui não Porque o trânsito aqui está muito intenso ó Vamos aguardar esse veículo preto passar aí Vamos abordar ele Vambora Vamos atrás dele agora A gente aborda Já deu sinal para estar encostando aí Entendeu Aí ó Já deu agora Já deu sinal galera Vamos ver se ele vai acatar a nossa ordem aí Ou vai empreender Cuba cara É sempre bom a gente fazer essas abordagens assim ó Vamos maluco Encosta aí em algum lugar Estou na cola dele aqui mano Caso ele tente fugir Encosta cara Vai parar o veículo no meio da rua Pelo amor de Deus Estou na cola dele mano Fugir ele não vai não Aí galera Ele já parou aqui já mano Vamos estar indo lá Conversar com ele Vamos deixar a nossa viatura aqui ó Vamos ir com a nossa arma na mão É lógico né Para intimidar o cara Opa opa Parou 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 Caramba velho O cara fugiu mano Tá vendo galera Só esperou a gente descer da viatura aí Vamos solicitar um reforço aí galera Para estar abordando ele Nas proximidades mano Mais para frente aí Eita nossa senhora Que louco mano Olha lá Já tem um Renault Logan galera Partindo ali no encalço do indivíduo Para não deixar que ele empreenda fuga mano Eita que isso aqui velho Que isso que isso Vamos maluco Nossa velho Pelo amor de Deus No invés de ajudar Só atrapalha Caramba velho Opa liga a sirene mano Com a sirene desligada A gente não vai conseguir pegar aquele cara não Cara velho O cara Nossa falei cara Três vezes seguido velho Tá fugindo aqui ó Já era maluco Já era Já era Encosta 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 Eita ferro mano Vou ter que atirar nos pneus dele Eu não gostaria de atirar nos pneus dele não hein galera Mas tô vendo que eu vou ter que atirar nos pneus dele cara Vou ter que atirar nos pneus dele ó Vou ter que atirar nos pneus mano Só que eu tô errando todos velho Nossa que tanto de tiro que eu tenho Eita maluco O que esse cara fez velho Parece até que tá ajudando outros Ó Já era maluco Encosta o carro Encosta o carro maluco Ó o Logan ali galera Da polícia Mas não faz nada velho Só fica aí de enfeite Ó pra você ver Caramba Eita ferro velho Essa viatura aqui galera O ruim dela é que ela é muito pesada mano Ó Ó o Logan dando prejuízo aí pras pessoas Ela é muito pesada galera Aí a gente tá tendo dificuldades aqui Em pegar o indivíduo entendeu Que tá fugindo aqui da nossa viatura Mas você tá ligado Quem vai levar ele na delegacia sou eu né Pois é mano Comigo lá o negócio é diferente Lá a gente conversa Parou maluco Parou 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 maluco Parou 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 Pra deixar que eu te ajude Você sai do carro aí ó É uma senhora Caramba velho Não vou poder bater nela Não vou poder bater nela galera Porque é uma moça Entendeu Porque é uma moça Porque é uma moça Mas um choquinho assim A gente pode dar Entendeu Deita aí ó Toma Descansa um pouquinho Você cansou muito Você correu pra caramba Vai descansa Toma 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 Aí ó Agora você pode levantar Minha senhora Você pode levantar agora E deita no chão Vou deixar o policial Realizar a prisão dela galera Entendeu Caramba velho Deixa eu checar a placa Desse veículo aqui Pra ver se tinha alguma coisa De errado com ele né Pra explicar o motivo Dela ter fugido galera Porque até agora aqui Eu não tô entendendo Por que que essa moça Fugiu não Não estou entendendo Por que que essa moça Fugiu não Vamos ver A placa dele é 69ABE710 Cara Já vamos O copom já vai nos passar As informações Desse veículo aí Entendeu Ele é do ano de 2005 Galera É Tá no nome de Sidney Johnson Não 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 tá Não tá Registrado lá Que o veículo é roubado Não galera Entendeu Parece que tá normal Então vamos solicitar um guinche aí Pra Realizar a remoção dele Até o pátio do Detran E nós continuaremos Aqui com a nossa patrulha Galera Recebemos aquele chamado Aqui agora mano Pra tá auxiliando Os demais policiais Aqui porque a delegacia De polícia galera Está sendo atacada Vamos ir em código 3 Com uma certa brevidade Entendeu Eita maluco Não para na frente não Pra ver se a gente consegue Ajudar os nossos parceiros Lá mano E evitar que eles morram Galera É a delegacia Que próxima A nossa QTH Aqui onde nós estamos Galera Por isso que a gente tá indo Em código 3 Eita velho Não joga na frente Da viatura Se não Faz isso não Olha aí Olha aí galera Olha aí O que o cara tá fazendo Desse jeito Ele só prejudica a gente A rua já está Totalmente cercada Aqui Entendeu Vamos descer aqui Galera E vamos Pior que a gente Velho A gente só tem aqui Uma pistola E uma shotgun Aqui galera De bala De borracha O time da SWAT Já está todo aqui Já galera É aquele palhaço Esses policiais Correndo aí Não sei porquê Então bora começar Aí galera A recuperar Essa delegacia Já dei a ordem Eita Estou aqui no meio Do fogo cruzado Cadê 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 Olha lá o cara Lá em cima Já era Já era Toma Aqui tem um cara Aqui Aquele cara Ele não morreu Você vai tomar Na cara Para você aprender Ficar esperto Toma maluco Velho Que cara Difícil de matar Ele está em cima Do telhado Agora já era Para ele Cadê os outros O time da SWAT Podia me dar uma arma Vou pegar a arma Daquele cara Você é louco Estou no meio Do fogo cruzado Cadê a arma Qual era a arma Nossa Ele estava Com uma Shotgun Olha o policial Ferido Vamos solicitar Uma ambulância Para prestar Socorro A policial Vai lá para fora Vai lá para fora Eita mano Não tem como A gente rodear Aqui não Vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado Galera Olha o tiroteio Que está aqui Está em Intenso O fogo aberto Aqui Entendeu Olha os policiais Aqui da SWAT Sendo feridos A gente tem que Tomar as providências Aqui o mais rápido Possível Eita o cara aqui O cara aqui O cara aqui Dá nesse cara Dá nesse cara Ali outro ali Ali outro ali Estou com essa Shotgun Aqui agora Que as coisas Aqui agora Estão melhores Do nosso lado Olha a quantidade De corpos Levanta policial Caramba velho Estou tomando tiro Só não sei de onde Só não sei de onde Galera Estou tomando tiro Aqui Deixa eu pegar Esse fuzil Aqui né mano Um AK-47 Praticamente Como vocês perceberam Bota a cara Maluco Bota a cara Bota a cara Cadê mano Cadê Cadê Ali ó Ali Ali ó Eita ferro Vamos avançando Galera Olha lá Já era Já era Eita Ele é um policial Cara Aqui galera Ó o último cara Que morreu Aqui ó Você tá ficando É louco Mano Ele também Tava armado Com um fuzil Olha a quantidade De tiros Que ele tomou Aí ó Então toma mais um Só pra estragar O velório Seu trouxa Levanta aí parceiro Levanta Levanta Boa Pode ir lá pra fora Lá mano A situação já tá Controlada Aqui já Galera Já conseguimos Tomar o controle Aqui da Delegacia Entendeu Eu acho Que não tivemos Nenhuma baixa Com o nosso parceiro Tivemos pouca Só que já tem Três Então vamos solicitar Várias ambulâncias Pra prestar socorro A ele aqui Galera Aos policiais Que estão feridos Entendeu E eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Galera Espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam De tá deixando Aquele like Pra tá fortalecendo O canal Você que é novo Se inscreva Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui